A Assembleia Legislativa deu início aos debates sobre a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos primários do poder público pelos próximos dois anos, a chamada PEC do Teto dos Gastos. A primeira audiência pública foi na manhã desta terça-feira, 26 de setembro. Representantes de diversos setores da administração pública participaram da audiência. Técnicos, secretários do governo, deputados e sindicalistas aprofundaram o debate nos aspectos da evolução das carreiras, abertura de concursos, investimentos e o pagamento da dívida com a União. Na avaliação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, a proposta do governo deve ser aprimorada, o que garante avanços no texto original. A audiência pública não é obrigatória numa PEC, mesmo assim eu coloquei para que se fizesse essa audiência, que se fizesse a conversa com os servidores públicos, com os poderes, com tudo, para que não sejam comprometidos os serviços públicos de nenhuma instituição. E é isso que nós estamos fazendo nessa discussão, para que ninguém seja prejudicado. Por exemplo, os servidores públicos vão ter garantido dentro da PEC o RGA, as progressões que já estão em lei, vai ser garantida. Então não há perca para ninguém. Agora o Estado não pode abrir mão de deixar de fazer essa PEC e deixar de ganhar aí 1 bilhão e 300 da União com a renegociação das dívidas. Então nós temos que ter essa consciência. O prazo para a apresentação de emendas está aberto. O cronograma para a votação da matéria estabelece que na próxima semana a proposta será apreciada em primeira votação no plenário. Nós estamos aí com mais de 30 emendas já, mas nós vamos discutir isso, vamos fazer um pente fino em cima disso, não podemos mudar a essência da PEC. E isso está sendo feito com muito critério, muita discussão. Veio emenda do Ministério Público propondo, veio emenda do Tribunal de Contas propondo algumas emendas, o Tribunal de Justiça propondo algumas emendas, os funcionários públicos e os deputados.